Então todo mundo ainda vem e a gente vai escolher um crush ainda. Zack, você é o meu crush. Tomas, essa palmeira Panamá combina muito com você. Estamos correndo, você ainda não escolheu o crush. Ainda não, a gente tá começando. Então vamos começar, o primeiro candidato é o Tomas. Cara fofo e gentil, acho que ele tem alguma chance de se tornar um crush. Tomas, você andou terrivelmente. É, eu caminhei normalmente. Diana, cadê o Kirill? Eu não sei, provavelmente tá atrasada, mas eu queria muito que ele viesse rápido. Ele tá sabendo da concorrência. Que não é pra todos os meninos, sabe da competição. E o próximo candidato é o motociclista Ice, mas sem a moto. Vou comprar uma moto, vocês verão. Meninas, quem quiser dar uma volta comigo, bota em mim. Droga, droga, onde tá o Kirill? Onde que ele tá? Menino, você sabe onde tá o Kirill? O Kirill está preparando uma surpresa pra você. Ele estará aqui em breve. Estela, me anuncie. Com uma surpresa, meninas, vocês viram isso? Ele tá fazendo uma surpresa pra mim. Você viu, Diana? Ele quer fazer as pazes com você. E o terceiro candidato é o Sean. O Sean anda direito, tá? Eu tô votando em você, então faça isso. Vamos lá. Eu não sei o que dizer do Sean, porque eu não gosto dele, então eu vou ficar calada, tá bom? Então o próximo candidato é o Zack. Doloroso, pode começar a chorar, mas ele é muito gentil. Amor, eu te amo. Eu também te amo, Zack. Então, meninas, estão prontas pra escolher o agora o novo crush? Sim, vamos entrar nessa votação mais rápida, vamos? Não, não, espera. O Kirill ainda não veio. A gente não pode começar a votar sem o Kirill. Diana, o seu Kirill não vai se tornar uma paixão. Então, se ele não tiver aqui, é um sinal. Talvez a gente pode começar a votar, né? Sim, vamos começar. Então, quem não apareceu, tá atrasado. Vamos lá. Não, não podemos começar a votar sem o Kirill, porque ele está na mesma lista que todos. Diana, liga pro Kirill, então manda uma mensagem. Eu não posso, a gente ainda não inventou nada. Diana, ele está atrasado. Eles vão escolher a paixão sem ser o Kirill. Meninas, votem no motociclista. Não vamos esperar pelo Kirill. A gente vai começar a votar. Não, não, espera, por favor, um minuto. Eu vou ligar pro Kirill e dizer pra ele se apressar, vamos. Eu sou chocada, o Kirill não veio. Isso significa que ele não quer participar e ela ainda está ligando pra ele. Sim, ela quer se exibir quando o Kirill se tornar uma paixão. Meninas, uma competição não começa sem um participante. Não mesmo, tá? O que você quer dizer com isso, Kirill? Quando que isso... Quando que isso aconteceu? O que aconteceu? Ah, provavelmente não comprou as flores. Thomas, se o Kirill não vier, você vai ter uma chance de vencer. Então, a Thayla e eu estaremos com você. E aí, Diana, a gente vai esperar o Kirill ou não? Pessoal, o Kirill não vai poder participar mesmo do concurso. Por quê?